A minha porta ou a janela Eu já fiz um juramento de nunca mais ter amor Pra viver penar chorando por todo lugar que eu for Só no ritmo, só no ritmo pra gente Obrigado a todos vocês do fundo do meu coração Pelo carinho que cada um tem pela gente Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês E a gente não pode de jeito nenhum deixar de agradecer Aquele que é o único digno de todo louvor, toda honra e toda glória Porque até aqui ele tem nos sustentado E essa alegria toda que a gente tem no coração Se não tiver Jesus Cristo, não adianta nada Vamos louvar ao Senhor pra gente, mais ou menos assim Erguei as mãos e dai glória a Deus Erguei as mãos e dai glória a Deus Erguei as mãos e cantai com os filhos do Senhor Os animaisinhos subiram de dois em dois Os animaisinhos subiram de dois em dois E os passarinhos com os filhos do Senhor O Senhor tem muitos filhos, muitos filhos Ele tem Eu sou um deles, vocês também Louvemos ao Senhor E o Senhor tem muitos filhos, muitos filhos Ele tem Eu sou um deles, vocês também Louvemos ao Senhor Brasileiro, Brasqueiro E o Senhor tem muitos filhos, muitos filhos Ele tem Eu sou um deles, vocês também Louvemos ao Senhor Brasileiro, Brasqueiro, perna direita E o Senhor tem muitos filhos, muitos filhos Ele tem Eu sou um deles, vocês também Louvemos ao Senhor Brasileiro, Brasqueiro, perna direita, perna esquerda E o Senhor tem muitos filhos, muitos filhos Ele tem Eu sou um deles, vocês também Louvemos ao Senhor Obrigado, meu Deus Vamos lembrar agora mais ou menos como é que tudo Quem cantar seu mar espanta, chorando será pior O amor que vai e volta, acordar sempre é pior Chora viola e safona, chora triste ou violão Se o que é madeira chora, quem dirá meu coração Obrigado a todos os universitários deste Brasil, querido, valeu Sintem com Deus Obrigado Obrigado Valeu, B.A.B.A.B.A.B. Obrigado B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.